Música É isso aí amigos do Super Poker, está no ar mais um episódio de análise técnica Pra você, amor, do Best Shop Brasília Mais uma, amor, do Best Shop Brasília pra gente trabalhar aí alguns conceitos Aprendizado grátis pra você Comigo, Vitão e Vini Marques Vini Marques, agora parece que o campeão do mundo, Thiago Decano Depois da mão do episódio anterior aí Parece que agora é a hora da verdade pra ele, hein Vamos ver o que são elas, né Exatamente, 12 mil e 24 mil são os Blinds Rafael Caiafa, Fold João Bosco, Fold Tocínio bem, Fihanna É, a ação chegou no Leandro Gui, Foldor, Guilherme Pita, Foldor A Fifa e Domingos, dessa vez não chegaremos lá Decornação É, muito boa All In anunciado Thiago Decano vai de All In, Small Blind pra Big Blind Com... Tá reduzido Não tem... Tem... Vamos ver a contagem, parece que 6 Blinds Um pouco mais de 6 Blinds 159 159 no Blind de 12 mil e 24 mil Par de 10, Decano É, 7 Blinds 7 Blinds Aí fica a questão, né Para, para, para tudo Thiago Decano vai All In com um par de 10 Mas poderia, você poderia colocar qualquer duas cartas aí, né É, exatamente Chegou, rodou em Fold, ele vai puxar quase tudo aí, né Não vai puxar, sei lá, um 2 e 3 da vida, né Não vai porque sabe que vai tomar call light, né Agora, eu acho que ele vai chumbar muita coisa Então, a dúvida é o seguinte É uma mão aparentemente super simples Mas a gente, a nossa função aqui é fazer Essa análise para deixar mais claro você que está em casa Na hora de você tomar essa decisão Nesses calls De stacks Minoritários, digamos assim Stack das minorias, né Stack pequenos Seriam esses stacks de 7, 8 Big Blinds E especialmente em situações extremas Muita gente dá esse call de Dami Valete E sempre fala Pô, eu paguei porque era tão Que era curto O que a gente precisa saber é O call é certo? Sim, o call é certo, tá Dami Valete Sutter está muito bem Para pagar quanto rende de push Do small para big Com stack Com jogador curto, né Por quê? O jogador Vai chumbar Jogadas como Um rei Pode, vai chumbar o rei 2 Mas vai chumbar O Dami 7, o Dami 8 O Dami 6 Eventualmente O Dami 5 Então, o Dami Valete Ele está A frente Do rende de push Vamos colocar O promédio A média A média De push De small e big Você tem que ter Dama 7 mais Para estar acima De uma mão randômica De uma mão randômica De um push Se o cara vai puxar O que acontece? O Dami Valete Ele domina Essa parte baixa Do rende Que puxa Então, o call de Dami Valete Se você colocar Simulação No simulador Ele vai estar muito bom Especialmente com odds Pelo fato dos antes Estarem em altos Então, o Dami Valete O call está ok É uma Às vezes as pessoas Batem o olho E acham que é uma decisão Muito simples Muita gente dá esse call Mas a gente está agora Avalizando aí O call do Dami Valete O porquê No porquê de dar esse call Exatamente Não é porque o cara Tem pouca ficha Porque você está Com uma mão Que joga bem Contra a 7 blinds O Pokémon é um jogo Instintivo Não é, pode Você chega a falar É um jogo de boas decisões Ah, vou pagar de Dami 2 Também porque é 7 blinds Não, pagar de Dami 2 É bobeira Com 7 big blinds É bobeira Porque você está Sendo dominado Pela parte baixa Do range do cara E se você estovar E essa mão com Dami 2 2 vai ser ruim Vai ser ruim Você perde O Pokémon não é jogo De ganhar potes É jogo de tomar Melhor decisão Nos potes Então Às vezes o cara fala Ah, 7 blinds Eu vou pagar de Dami 2 Aí uma vez na vida Outra na morte Ele vai acertar a dama E ele fica com aquele conceito Fala, ah, 7 blinds Para qualquer coisa Não, não é para qualquer coisa É, não tem tabelinha no poker 7 blinds eu vou dar call Isso A decisão Você chega e fala A tabelinha tem de rendes Para você dar call Exatamente E Dami 2 não está inserido Nesse rende Então Conselho para você Que está em casa Pôquer é um jogo De tomada de decisões E não um jogo De um concurso De quem ganha mais potes Né E isso é uma coisa Para ficar bem claro Porque E isso a gente consegue Exemplificar Numa situação típica Por exemplo Por que que o blind Quando é 50, 100 A gente não faz tudo 5 mil de UTG Com par de as Né Por que que isso é errado Você vai ganhar 100% dos potes Esse exemplo Que tange Uma Situação aí Um pouco fantasiosa E inexequível De vocês 50, 100 Ou 25 mil De UTG de asas Você aí fala Pô se eu vou ganhar 100% dos potes Por que que eu não vou Fazer isso aí Porque não é a melhor Decisão Ou seja No longo prazo Se você der o raise Padão para 300 Você vai ganhar Vamos supor Que você ganha 80% dos potes E perca 20 O que você vai Acumular de ficha Desses 80 Que você ganha Com o que você vai Perder dos 20 Vai ser maior Do que os 150 Fichas Que você vai acumular 100% das vezes Indo ao índice 5 mil Então o que acontece Esse exemplo Claro Demonstra para a gente Que Fica O jogo É um jogo De tomar Melhor decisão Nos potes E não de quem Ganha mais potes Por exemplo 50, 100 O cara faz 5 mil de asas Vai ganhar 100% dos potes Mas não vai tomar Melhor decisão Então aí Dami Valete O call está ok E não dê call Com qualquer mão Só porque são 7 blinds Pense e reflita Perfeitamente Viní Marques Solta o fim do filme Para a gente Henrique Arato Neto Olha aí Tiago Decano Tiago 10 de paus Olha só Pediu 10 de paus Para ter mais emoção O pessoal não quer Ganhar as mãos Eles querem emoções 10 Mas veio Catrupe Exatamente Pintou 10 5 e 2 cabeças É Ainda pode ganhar Com o full house O jogador Por que quando o cara Faz full e ganha Faz full house Full house Quando perde Perdi para full Muito bem Um as Aparecendo no T Os jogadores Já se conhecem Faz muito tempo E o River Fim de linha Para o Thiago Nishijima O Decano E acertou Um 8 No River O Firas Massu O Firas Massu Com sequência Eliminou o Thiago O Decano Um grande prazer Estar com você Viní Marques E com você Aí de casa Quer deixar seu comentário Deixa na caixa De comentários do Youtube Ou o Facebook Super Poker Até o próximo